Olha o vídeo, Brown. Exato, o vídeo da chegada dos dois rapazes, eles aparecem, como você falou, em um carro branco, eles estacionam atrás de um outro carro e aí vão tirando todo o material... Isso, os dois descem e aí vão tirando do carro todo o material que vai ser usado dentro de instantes no massacre que foi cometido. A informação de momento é essa, 10 pessoas morreram, mas a gente lembra que ainda há pessoas internadas em hospitais da região. Não, isso vai sendo atualizado logo, lógico, ao longo do dia, né, ao longo do dia a gente vai ter outras informações. A princípio a gente teve um número de 8 mortos, isso foi subindo, chegou a 10, a gente torce para que permaneça assim, né, para que não haja mais nenhuma atualização, nenhuma subida no número de mortos, mas, de qualquer maneira, essa é a informação de momento. Aí a imagem na tela para você, o momento em que os jovens chegam ao colégio, é a escola estadual professor Raul Brasil em Suzano, na Grande São Paulo. O rapaz aparece com uma roupa azul, parece ser uma jaqueta azul e ainda, nesse momento, sem usar nenhuma máscara, né, ainda com o rosto descoberto. Isso porque no momento do ataque os dois estavam encapuzados, mas na hora da chegada eles chegam com a mochila nas costas e sem nenhum indício de que viriam a praticar um crime na sequência. Um deles entra primeiro, o outro continua no veículo, como você vê aí nas imagens, e depois ele também entra no colégio e passa o portão e depois, momentos depois, a gente tem o massacre, Thiago.